Opa, está rolando uma ocorrência pessoal. Vamos lá, se interlocar para o local. Um crime à noite aí. Não prestei atenção no que era, mas vamos lá. Vamos prestar o apoio aí nessa ocorrência. Deslocando em alta velocidade aqui. Pelo menos o trânsito está menor, né cara, do que de dia. Nossa, velho, o cara avançou ali. Vamos lá, cara, não faço ideia de onde é essa ocorrência. Vamos tentando achar aí pelo mapa. Acostumado com o GTA, que nos dá o caminho. Aqui eu tenho que ir achando. É tipo San Andreas. Vamos entrar aqui à esquerda. Pega essa direita. Sai, velho, sai. Legal que o pessoal aqui dá passagem, velho. Mas são meio burrinho também. Ok, já é aqui. Ok, já é aqui. Roubo no teatro, hein. Opa, pessoal. Vamos pegar o cara, velho. Persecção, hein. O cara tentou roubar o teatro ali. Vamos rápido aí na ocorrência. Já estamos com o nosso carro de detetive aqui. Não tem jogos, Phelps. Take this guy out. Relaxa, mano. A gente vai pegar. Sai, caramba, velho. Nossa. O cara vai fugir, mano. Vai não. Sai, moleque. Sai, sai. Nossa, velho. Persecção pelos peca aqui. Caraca, velho. Devia ter pelo menos uma luzinha, né, velho? Essas viaturas. Desce, velho. Desce, desce. Cadê o cara? Cadê o cara? Valeu, velho. Tô vendo. O cara tá lá em cima, velho. Fez alguém refém, hein. Tô vendo o cara de mulher. Eita, porra. Parou, cara. Vamos tentar prender, velho. Se... Se entrega, mano. Será que a gente vai ter que matar ele, velho? Nossa, eu já perdi até meu chapéu aqui. Nossa, que headshot, velho. No que se entregar, mano. Tomou um tiro na testa bonito, velho. Bye, bye. Mas é isso aí, pessoal. Mais um crime de rua aqui completado. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.